Colegas, esse vídeo aqui eu vou mostrar o canto do trinca-ferro. Bom dia seu Chico, cantando a natureza aqui, em Goiás, Brasil. E aqui tem o sabiapiedade do Senhor cantando lá de baixo. Colegas, então está mais um vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Deus acima de tudo, Deus seja louvado.